Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no samba, na gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no samba, na gamboa O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí, o samba, olha ele aí Não é de hoje que a mulher joga nas ondas É mãe, esposa, trabalha fora e também cai no samba E pra ser mulher sambista, tem que ser guerreira O Samba na gamboa de hoje recebe duas mulheres de coragem Mariene de Castro e Deise do Banjo Mulher valente é minha mãe Olha que aquela velhinha de amarga Levanta às cinco horas da manhã E só volta pra cama quando o dia terminar Mulher valente é minha Olha que aquela velhinha de amarga Levanta às cinco horas da manhã E só volta pra cama quando o dia terminar Nos seus setenta e dois de existência Tem quarenta de sofrência Mas não é de se encostar Ela lava, ela passa a cozinha Ainda vê três novelas na televisão Minha roupa anda sempre certinha Com essa velhinha eu não fico na mão E me acorda xingando malandro Levanta que é hora de ir trabalhar Mas se eu não durmo em casa Ela fica gorda e começa a chorar Mulher valente é minha Mulher valente é minha Olha que aquela velhinha de amarga Levanta às cinco horas da manhã E só volta pra cama quando o dia terminar Nos seus setenta e dois de existência Tem quarenta de sofrência Mas não é de se encostar Ela lava, ela passa a cozinha Ainda vê três novelas na televisão Minha roupa anda sempre certinha Com essa velhinha eu não fico na mão E me acorda xingando malandro Levanta que é hora de ir trabalhar Mas se eu não durmo em casa Ela fica gorda e começa a chorar Mas se eu não durmo em casa Ela fica gorda e começa a chorar Mas se eu não durmo em casa Ela fica gorda e começa a chorar Mulher valente é minha Sou Deise do Banjo, cantora, instrumentista, compositora E adoro a nossa música popular brasileira Especialmente o samba Minha relação com a música começou dentro de casa Eu sou filha de um músico Já nasci ouvindo meu pai tocando violão Minha mãe também muito musical Sempre cantando, fazendo comida, cantando Eu sempre morei num bairro também muito musical Onde tem uma escola de samba chamada Cidade Independente de Padre Miguel Sou desse bairro de Padre Miguel E no meu quarto, assim, de criança Já ouvia aquela bateria tocando na quadra O vento trazendo para o meu quarto Os intérpretes dos sambas Meu pai já tocava violão Era um músico de orquestra E tocava percussão também E sempre que eu pedia algum instrumento para ele Eu pedia um brinquedo Em vez de pedir um brinquedo Eu pedia Pai, traz um chocalho Pai, traz aquele pandeirinho Então, assim, isso foi entrando na minha vida profissional Comecei com violão E sempre tive muita afinidade por instrumentos de percussão E eu sou metida a tocar alguns instrumentos e tal Mas o instrumento que eu toco oficialmente Que me deu o nome a Deise do Banjo Foi o Banjo que eu comecei mais profissionalmente O Banjo foi através do próprio boom do pagode Eu comecei a conhecer Almir Guinetto Que foi a minha grande influência Aquele som percussivo nos CDs do fundo de quintal E aí eu fui procurar saber que instrumento era aquele E comecei a tocar o banjo Entrar nas rodas de samba E começar a aprender com quem sabia Então, mas essa influência eu tive realmente dos anos 85 Quando eu conheci os grandes pagodes do Rio de Janeiro E vi aquele instrumento que eu abracei, assim, pra minha profissão Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Meu samba é de frente, é fundo de quintal Do morro do asfalto, é dito popular Brasileiro guerreiro, de chão de terreiro Ele é de Carvalho e de Chequitibá Sai de dentro do peito, não tem preconceito Emana alegria em qualquer lugar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Ele não tem segredo de roda de rede Em qualquer esquina, luz do luar Ele é branco, ele é negro, arrasta corrente Inspira poetas e mesa de bar Ele é valente, é coisa da gente Semente que brota em qualquer lugar Arrasta a galera cantando comigo Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Meu samba é de frente, é fundo de quintal Do morro do asfalto, é dito popular Brasileiro guerreiro, de chão de terreiro Ele é de Carvalho e de Chequitibá Sai de dentro do peito, não tem preconceito Emana alegria em qualquer lugar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar A palma da mão vocês Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Obrigado aos músicos, obrigado a Diogo Nogueira Obrigado a todos, obrigado a Beth Carvalho Obrigado a Luana Carvalho pela parceria Obrigado a todos Arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Arrasta, arrasta a sandália que o samba vai começar Do cacho, dos meus cabelos, é o samba da minha vida Vem em mim Eu venho de uma família de músicos e de apreciadores também De samba e escutava muito em casa Especialmente na minha primeira infância Escutei muito a Beth Carvalho Ganhei muito pequenininha ainda o disco da Beth Que era coisinha do pai, eu era coisinha do pai também lá em casa E isso me... eu tenho esse registro desde muito pequena Mas ao longo da minha vida, a própria religiosidade que eu trago também Traz o samba muito presente, o samba de roda principalmente Vocês, para a Deise e para a Mariene Vocês acham que ainda hoje é mais complicado para uma mulher Se afirmar no mundo do samba, tem machismo no samba? Eu acho que ainda hoje é difícil Eu acho que o samba ainda é machista Mas acho que a gente também está abrindo essa porta um pouco mais Nós precisamos abrir mais ainda As mulheres precisam ser mais ouvidas Eu acho que isso já é um conceito tão entranhado Tão marcado, principalmente no nosso país Que, assim como o racismo Assim como a intolerância religiosa Assim como vários aspectos, acho que a gente precisa evoluir Acho que já começamos Já começamos, já caminhamos Mas acho que ainda tem muito o que se conquistar Principalmente a voz feminina nas rádios do Brasil Eu sinto muita falta, assim, de ouvir mais mulheres cantando samba Porque existem muitas cantoras de samba Cada dia mais, graças a Deus Mas a gente não conhece Isso não ecoa Não chega, né? Isso não ecoa Então, eu acho que é uma questão De um conceito De um preconceito Que ainda se arrasta E que precisa chegar numa evolução Sem água não há vida Sem a mulher não há vida E isso é uma questão única da lei e regra do mundo Então, vamos botar a turma para fazer Eu acho tão lindo a mulher cantando samba, gente Fala um pouco sobre a presença da religiosidade Na sua vida e na sua música Acho que sou uma pessoa de fé E isso vem para o meu canto Isso vem para tudo que eu acredito E como eu canto aquilo que eu acredito Nas palavras do meu canto Vem a minha fé, vem a minha religiosidade Vem o que eu desejo para as pessoas Para o próximo Para a minha família Para os meus filhos E como o canto para mim é uma oração Eu estou sempre rezando E não tem lugar melhor Para eu rezar do que no palco Então, ali é o lugar que eu estou rezando Por todo mundo Por isso que Cada palavra que é dita ali É dita com responsabilidade Com cuidado Com respeito E eu tenho muito respeito Ao que é sagrado A esse segredo Que é Deus A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Vou contar Com você, amor Pra chegar Pra chegar Seja onde for Encontrar no cais Um lugar de paz Para nunca mais Conviver quando eu Vou contar Com você, amor Pra chegar Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder Se eu puder Entrar No teu coração Você vai me dar Razão A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Eu vou contar Pra vocês Vamos lá Vou contar Com você, amor Pra chegar Seja onde for Encontrar no cais Um lugar de paz Para nunca mais Conviver quando eu Vou contar Com você, amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder Entrar No teu coração Você vai me dar Razão A pureza da flor E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu A pureza da flor Sou eu E o teu cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Apureza da flor Sou eu E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Boiadeiro apareceu Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Boiadeiro apareceu Mas quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Quem vem lá Sou eu Boiadeira apareceu Sempre tinha alguma oportunidade de cantar também, mas eu vim sempre mais como instrumentista E tive depois, mais tarde, a grande oportunidade e o prazer de ser diretora musical da banda do meu grande ídolo, Almir Guinetto E fiz esse trabalho assim, dois anos com ele Foi um momento de amadurecimento na minha carreira Ter o prazer de ser diretora musical do nosso rei do samba, Almir Guinetto Então, assim, eu fiz esse trabalho juntamente com o maestro Newton Mota também Que me ajudou a fazer esse trabalho na banda e foi muito gratificante Conta pra mim, Deise, como aconteceu a sua mudança do Rio de Janeiro pra São Paulo? Por que você fez essa mudança? Foi em função da minha profissão Eu sou uma servidora pública, federal E já tinha uma carreira aqui no Rio de Janeiro E tive que, obrigatoriamente, pra São Paulo Ou pra outro estado do Brasil Fui pra São Paulo Felizmente que São Paulo é uma cidade que abraça todos E acabei ficando lá há 18 anos Sempre com contato com o Rio, mas fiz uma carreira também em São Paulo Você já tocava aqui no Rio? Já fazia shows aqui? Ou isso tudo começou lá em São Paulo? Essa história toda aí? Então, essa história começou no Rio de Janeiro Eu sou de Padre Miguel E tive, assim, nos anos 80, de 85 a 90, uma grande roda de samba No Boteco do Sargento, num clube de oficiais de sargento na Vila Militar E toquei e fui cavaquinista de Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, Jorginho do Império Quer dizer, minha carreira já era uma coisa forte aqui no Rio E depois, quando eu mudei, fortaleci em São Paulo Comecei tudo de novo, as pessoas não me conheciam Porque eu fui por um outro motivo, só que agreguei a minha carreira Como sempre, conciliando esse meu primeiro trabalho com a música Que também é um grande trabalho Mas foi assim que a vida foi me levando por aí Se você quer que seja assim Por ser mulher, morrer pra mim Isso nem pensar Não vou rolar na cama em vão Deixa sangrar Meu coração me acomodar Na solidão Vou reagir, vou seduzir Me questionar, me descobrir Por a roupa que melhor tiver Me fazer bonita Cicatriz só fica quando a gente quer Me fazer bonita Cicatriz só fica quando a gente quer Firmância Que você me telefone Não corresponde ao nome de mulher Se só um pai sofrer Não me venha dizer Que o amor é assim Se isso é coisa pouca Falso amor que sofre Então você por mim Se isso é coisa pouca Falso amor que sofre Então você por mim Se você quer que seja assim Por ser mulher, morrer pra mim Isso nem pensar Não vou rolar na cama em vão Deixa sangrar Meu coração me acomodar Na solidão Vou reagir, vou seduzir Me questionar, me descobrir Por a roupa que melhor tiver Me fazer bonita Cicatriz só fica quando a gente quer Me fazer bonita Cicatriz só fica quando a gente quer Viver uma ânsia Que você me telefone de um homem Não corresponde ao nome de mulher Se só um vai sofrer Não me venha dizer Que o amor é assim Se isso é coisa pouca Falso amor que sofre Então você por mim Se isso é coisa pouca Falso amor que sofre Então você por mim Se você quer que seja assim Por ser mulher, morrer pra mim Obrigada Ainda tem aquele acúmulo de função De cuidar dos filhos, de cuidar da casa De... Ainda tem esse acúmulo De cantar samba Como é que faz pra fazer todo esse processo? Isso é a prova do quanto nós somos Vitoriosas Guerreiras Porque Administrar tudo isso É uma grande administração De tempo De organização De focar naquilo que estamos fazendo E priorizar E dar o efetivo valor àquele momento Então é hora de amamentar É hora de amamentar É hora de aprender Escolher repertório É hora de aprender Escolher repertório Então fazer tudo com a presença Com a força daquele momento ali Viver aquele momento intensamente Então nós Eu acho que Temos isso já Por natureza Comigo pelo menos Que sou mãe Que canto Que tenho quatro filhos Lido com isso Com muita naturalidade Ah, mas como é que é? É natural A gente não percebe isso, né? A mulher não percebe isso O homem faz um show Vai trabalhar, chega em casa Quer deitar Ver futebol Dormir A gente não A gente vai pra labuta mesmo Então isso é É uma coisa da mulher mesmo Não é verdade E que é muito prazeroso Eu lido com isso com muito prazer Assim Isso é Isso pra mim não vem como um peso É um prazer fazer Eu acordo de madrugada feliz Três, quatro vezes Pra amamentar E acordo às cinco da manhã E aí os meninos já estão acordando também Vamos fazer a mamadeira E vamos colocar pra escola Enfim E chega aqui no programa e grava E Maria tá ali pra Esperando a hora do leite chegar também Então é Acho que é É muito prazeroso Assim É uma Como foi uma escolha Acho que a gente tem o direito de escolher Às vezes tem com certeza Mulheres que escolhem Não ter esse Essa gincana na vida É verdade Eu escolhi ter uma gincana mais desafiadora Que é ter filhos E cuidar da carreira E ainda Ficar bonito Olha ele aí O samba Olha ele aí Quero te dar todo o amor da minha vida Quero te dar Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda paz capaz de harmonizar O teu caminho Um carinho assim pra você Não esquecer jamais Tudo isso porque percebi Que eu te amo Que você bate forte na minha emoção Amuleto de sorte É assim que eu te chamo E rendo ao encanto da tua sedução Meu coração é teu Amor da minha vida Tempo que Deus me deu Tipo terra prometida Meu coração é teu Meu coração é teu Amor da minha vida Lembro que Deus me deu Tipo terra prometida Meu coração é teu Meu coração é teu Ninguém cuida do meu amor que vai muito mais além Vem, 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 toma conta do meu coração Vem pra ver que te amo de paixão Vem, 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 só assim posso mostrar Todo amor que eu tenho pra te dar Quero te dar todo o amor da minha vida Quero te dar o meu mundo e muito mais Toda paz capaz de harmonizar o teu caminho Um carinho assim pra você não esquecer jamais Tudo isso porque percebi que eu te amo E você bate forte na minha emoção Amuleto de sorte é assim que eu te chamo Me rendo ao encanto da tua sedução Meu coração é teu Amor da minha vida Tengo que Deus me deu Se por terra prometida Meu coração é teu Meu coração é teu Cuida do meu amor que vai muito mais além Vem, 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 toma conta do meu coração Vem pra ver que te amo de paixão Vem, 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 só assim posso mostrar Todo amor que eu tenho pra te dar Quero te dar Quero te dar Todo amor da minha vida Quero te dar Quero te dar O peito que você pode dar Quero te dar 21 anos de idade que eu ia viajar fazendo show em grandes festivais de música. Os meus primeiros autógrafos foram nessa turnê, me experimentar no palco, cantar um show todo em português para franceses e ser bem recebida, crítica falando muito bem, chegaram a me comparar a Epiaf e eu falava nossa senhora, o que é isso? É tudo isso mesmo? Quando eu voltei para Salvador, com aquele mundo de matérias falando de mim, eu começando a minha carreira, nem em Salvador as pessoas me conheciam ainda, então foi bem especial. Minha força é a fé que carrego no fundo do peito, quando nada tá perto, nem a cheira. Não tem jeito, no terreiro ele é Oxalá, no Oriente ele é lá, ninguém sabe como explicar essa força maior. Ele sempre estende a mão, não importa a religião, não tem raça, não tem nação, porque Deus é um só, ó meu Deus, Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus. Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, Deus está no coração de ansédio, perdão, meu coração que é feliz, dando outro feliz, é um perfume que vem da natureza, flor, flor que renasce no solo da impureza, uma estrela me guiar, quanto que aquece a família e protege o meu lar. Ele é o céu, água do mar, luz do luar, sol do verão, enche de paz minha oração, vida guarida, vento que traz inspiração, força da vida, ventre de todo o universo, no verso da minha canção, vem a força e a fé que carrega o fome, não tem jeito, quando nada dá pé, vem a tristeza, não tem jeito, no terreiro ele é Oxalá, no Oriente ele é lá, ninguém sabe como explicar essa força maior. Ele sempre estende a mão, não importa a religião, não tem raça, não tem nação, porque Deus é um só, ó meu Deus, e aí? Deus, Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, Deus está no coração que concede o perdão, no coração que é feliz, vendo outro feliz, é um perfume que vem da natureza, flor que renasce no solo da impureza, uma estrela a me guiar, quanto que aquece a família e protege o meu lar, ele é o céu, água do mar, luz do no ar, sol do verão, enche de paz minha oração, vida guarida, vento que traz inspiração, força da vida, ventre de todo o universo, no verso da minha canção, ó meu Deus, Deus, eu, eu, eu já, eu, eu já, eu, eu já, eu, eu, eu já, Já compunha, mas eu não acredito, não sabia que, sabe, assim, fazia musiquinhas. Eu fui sentir que eu compus o meu primeiro samba que eu tinha feito, assim, com consciência. Foi o samba que, inclusive, está no meu CD, chama-se Lamento de um Cavaquinho. E aí eu falei, isso aqui está bonito. Eu tenho composições com o Mirgu Neto, tenho composições com mulheres também, com Cidinha Zanon, com Dorina. Mas eu não penso, assim, de uma forma feminina ou masculina, assim. Eu acho que é uma questão mesmo de inspiração, de ir saindo. Eu acho que não há diferença. Nossa escola vai sair Eu e você O enredo que escolhi Amor e prazer Os carinhos vão servir De adereços de mão A nossa sapuca ir Nosso barracão Nossa escola vai sair Eu e você O enredo que escolhi Amor e prazer Os carinhos vão servir De adereços de mão Amor e prazer 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 Os nossos corpos, nossas fantasias Você, meu rei, eu sou a rainha O nosso leito é a passarela Gritos e gemidos, explosão da galera Não existe poder, nem tão pouco razão Pra desclassificar nossa louca paixão No final do desfile Nossos corpos suados de carinho e prazer Novos realizados e no ano que vem Voltaremos de novo com o mesmo enredo Esse amor tão gostoso Com o mesmo enredo Esse amor tão gostoso Nossa escola vai sair Eu e vocês Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades E quando, onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades E quando, onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Todo mês eu recebo um salário Comvado No desconto vai quase a metade E o que sobra mal dá pra comer Eu sou pobre criado em comunidade Lutando com dignidade Tentando sobreviver Quem sabe o que quer nunca perde A esperança não Por mais que a bonança Demore a chegar É É É Que dificuldade também nos ensina Dar a volta Por cima e jamais Deixar de sonhar Tô saindo pra batalha Pelo pão de cada dia A fé que trago no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades E quando, onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Todo mês eu recebo um salário Por cima e jamais Deixar de sonhar Tô saindo pra batalha Eu vou Pelo pão de cada dia A gente tá no peito É a minha garantia Deus me livre das maldades Me faz onde quer que eu vá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Tô fazendo a minha parte Um dia eu chego lá Maravilha A mulher Então vamos falar de samba Tem diferença entre o samba baiano, o carioca e o paulista? Pergunta Não, eu não vejo uma diferença no sentido negativo Eu vejo uma bela diferença O baiano é dividir de um jeito O carioca ter a sua divisão E o paulista Então eu vejo uma forma assim Grandiosa Essas três Esses três jeitos de se cantar É o que a gente tava falando aqui Do orgânico Natural de cada um O tempo de cada um Então Diogo acha que eu canto muito Acelerado algumas músicas Que pra ele é orgânico Cantar Mais devagar Que é mais Pra ele é mais natural Então é da natureza De cada um Isso Eu não sei Claro que tá na Tabaroíce de cada um Na essência de cada um Que o meu ser tabaroa E o seu ser tabarel Está na sua essência E quando a gente canta Essa essência se apresenta Então A minha maneira Como Uma solterapolitana Que já tem Um ritmo De falar Que né É mais Compassado Mais cadenciado E aí acho que isso Naturalmente vai Pra música também Então Isso Pra esse Brasil todo Que a gente fala Em cada canto Desse Desse país Tem alguém fazendo Com o seu jeito Com o seu olhar Com a sua essência Com a sua raiz E o lindo É essa diversidade Eu acho lindo Pensar que O samba Eu acho lindo O jeito que vocês fazem samba Fico curiosa Fico encantada E Estou descobrindo Muita coisa agora Convivendo agora Com o seu Maia Produzindo Esse trabalho Que a gente acabou De gravar Que é o DVD de Clara E o encontro do Alceu Com a minha banda Da Bahia Foi lindo Porque Tinha coisas assim Que eles Nossa Até se entender E se encaixar E compreender Que é uma linguagem Que é muito próxima Mas que é distinta Música 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 Eu sou o samba A voz do povo sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei dos terrenos Eu sou o samba Sou o samba Sou eu que leva alegria Para milhões De corações brasileiros Eu sou o samba A voz do povo sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei dos terrenos Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu que leva alegria Para milhões De corações De corações brasileiros Mais um samba Mais um samba Queremos samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz O povo do país Vivo samba Vamos cantando É a sabedoria É a sabedoria De um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do povo sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei dos terrenos Eu sou o samba Sou natural De Salvador Sou eu que leva alegria Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo do país Vivo samba Samba Vamos cantando Essa melodia De um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do povo sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem valor Eu sou o rei dos terrenos Eu sou o samba Sou natural Aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para milhões De corações brasileiros Para milhões De corações brasileiros De corações brasileiros Para milhões De corações brasileiros Eu sou o rei dos terrenos Com a gente aqui no samba Na gamboa Samba galera Que o samba É uma coisa tão boa Ó nós aqui outra vez No samba Na gamboa Fique ligado Pois quem é do mar Não enjoa Fique com a gente Aqui no samba Na gamboa O samba é a nossa raiz O samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí O samba 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto